Ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein No saldo, na mala, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu pensava na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu pensava na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que linda me assim, ai, se eu te pego